Oi, gentilha do meu canal, tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero que sim, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Meus amores, hoje eu vou explicar para vocês, porque eu tive bastante perguntas, né? Por que eu parei de vender? Por que eu não continuei na minha loja? Por que tal coisa? Por que? Então, hoje eu vim explicar tudinho para vocês o motivo que me levou a parar de continuar com a loja. Eu quero agradecer todas, todas as mensagens de carinho, me desejando um feliz aniversário. Todo mundo sabe que eu amo vocês, sou feliz de estar aqui com vocês, tá bom? Meu muito, muito obrigada, gente, pelo carinho meu, realmente, que vocês têm por mim e eu tenho por vocês, tá bom? Então, agora, bora para o vídeo! Meus amores, como eu contei para vocês aqui toda a minha trajetória, gente, deixa eu ver que eu estou aqui no meu quarto, acho que é melhor que é mais silêncio para falar as coisas para vocês aqui. Então, como eu contei toda a minha trajetória de venda, né? É o ponto comercial que eu tenho, que está lá, aonde eu morava. Tive várias perguntas, um motivo que me levou a parar, não querer continuar a voltar a vender, né? Lá no Pum. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente resolveu vir embora, mudar aquela casa lá, aonde eu morava, porque, para quem não sabe, eu morava em cima e o nosso ponto comercial era embaixo. E a gente tinha uma garajezinha, a garagem, o ponto e uma escada que dava em cima. Então, assim, aquele meu ponto, ele me ajudava muito, muito, realmente, porque eu morava em cima, quer dizer, eu tomava conta da casa, arrumava, fazia almoço, fazia tudo. E quando as crianças vinham bater, ou algum vizinho, eu só fazia descer para atender, porque tem o meu ponto, tinha a grade e tinha a folha. Eu vou explicar mais ou menos para vocês entenderem. Então, quando a minha sogra fez essa casa aqui, tudinho, que ela convidou meus poçosos de morar para cá, e não sei o que, bababá, gente, mas eu vou ser bem sincera, eu não queria vir, até mesmo porque eu já morei aqui e sei que de venda aqui nessa passagem é muito, muito, muito fraco, muito fraco. Então, o meu esposo decidiu alugar a casa que a gente morava, né? E ele alugando a casa, para vocês verem como é um negócio. Se eu morava em cima, eu tinha banheiro, eu tinha como descansar, eu tinha como comer, eu tinha como esquentar uma comida, entendeu? E no meu ponto, não tem banheiro, não tem como colocar um espaço para eu descansar, não tem como colocar, tipo, um... Poderia até colocar uma geladeirinhazinha, mas o que ficou mais difícil foi o caso do banheiro, que não tinha onde eu usar o banheiro. Então, para eu continuar vendendo lá, porque sim, gente, eu ia arrumar um bom dinheiro em lá, minha lojinha dava, de boa, muito legal, dava para coisas. Só que para eu vir para cá, ir para lá, se eu fosse de ônibus, ia ter gasto. Dava para ir a pé, dava para ir a pé, era uma boa distância, mas dava. Sendo, gente, que não ia ter como eu vir almoçar em casa e voltar. Eu ia ter que sair daqui sete da manhã e ficar lá até seis, sete horas da noite. Aí eu conto para vocês, pergunto para vocês, e o banheiro? Aonde eu ia ficar fazendo as minhas coisas quando eu precisasse, né? E aí eu ia ter que fechar a folha da loja e lá é quente, muito quente. Qualquer dia eu vou fazer um turno no meu ponto para vocês. Deixa aqui no comentário se vocês querem, que eu vou lá, sim, gravo para vocês e mostro para vocês entenderem todinho como era o meu ponto comercial. Então, voltando ao assunto, como eu falei para vocês, eu já estava consciente que aqui as vendas eram péssimas. Aqui não tem movimento, não tem movimento de pessoas. Aqui é uma passagem e eu moro no alto de novo, né? Eu falei, ai, tô achada. Vou ficar sem ganhar o meu dinheiro. Porque lá eu já conhecia todo mundo, eu me dava com todos os vizinhos. Então, tudo que eu colocasse na minha loja, ali vendia. Vendia. Até mesmo porque quando você tem um ponto comercial, qualquer coisa, gente, que você monte, qualquer coisa que você monte para vender, você tem que saber o quê? Se expressar, a falar com o cliente, a saber vender sua mercadoria, a vender o seu produto. Então, se você não saber nada disso, não saber atrair os clientes para você, você não vende nada, meu filho. Você vai ficar ali em pé sem ter condições nenhuma de ganhar nada. Porque eu acho que para você ser um bom vendedor, você tem um bom papo, saber conversar, né? Saber atrair as pessoas para a sua venda, chamar. Então, graças a Deus, nesse ponto, eu sempre fui boa de me dar com as pessoas. De falar, de conversar, entendeu? Para vir e me procurar. E nem tanto, gente. As crianças que tinham colégio perto da minha papelaria, tinham colégio perto da minha papelaria. Mesmo não tendo, eu resolvi colocar na papelaria de tudo, 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 que um vizinho viesse procurar sem ter época de escola. Porque férias era o dia que ia cair a venda, porque não ia ter aluno. Então, eu tinha que optar por outras coisas para não ficar sem o dinheiro, entendeu? Então, eu colocava ali de tudo, 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 que a pessoa viesse. Tem tal coisa? Tem. Tem aquilo? Tem, entendeu? Então, eu tive que, como é, é unir o útil a gratar. Sim. E aí, meu esposo resolveu vir embora para cá. Já se tornou muito, muito difícil de eu voltar a trabalhar para lá. Estou pensando ainda nessa possibilidade de voltar? Estou. Mas também eu penso no outro lado, gente. Eu cuido da minha casa, cuido dos meus cachorros, faço comida, faço tudo. Como é que eu vou passar o dia todo para lá? Chegar cansada, porque eu bem mal, a gente vai ficar lá, eu vou ficar lá o dia todo em pé. Sentada, em pé, sentada, em pé, atendendo. Isso também cansa. Isso dá uma coisa de cansativo. A gente ganha dinheiro, ganha, mas também tem o estresse, né, do dia a dia ali, de você ir atrás de mercadoria, colocar preço, ficar atendendo o dia todo. É prazeroso? É. Eu amava fazer isso. Mas eu morava em cima, gente. Eu podia tirar aquele tempo para descansar ali, fechar a loja, ter um tempinho para descansar. E como é longe, eu não vou poder fazer isso. Aí, gente, me mudei para cá. Eu não consigo ficar parada. Foi que eu já fiz um vídeo aqui mostrando para vocês que eu fiz uma plaquinha e coloquei para vender esquilho, pipoca. Como ela perguntou, mas e aí? Não está vendendo mais nada? Não, gente. Eu estou vendendo. Pipoca, esquilho, jujuba, pirulito, refrigerante de 2 litros, sacolé, dindim, não sei como vocês chamam por aí. Mas a venda é fraca aqui, porque aqui não tem movimento de pessoas assim passando. Não tem. E a minha placa é assim, eu moro no alto. Mas isso aí não vai fazer me bater. Aí ela perguntou, e o cofre? O cofrinho, gente, eu guardo com o dinheiro dessa vendinha aqui. Quando a venda está boa, legal, dá para guardar mais. Mas quando a venda está fraca, demora mais para juntar, né? E eu guardo o negócio de 50 centavos, eu guardo o negócio de 2 reais, quando dá para jogar assim que eu guardo. Mas assim, eu não me deixei bater. Fiquei triste, fiquei muito triste. Eu estou triste até hoje, porque, gente, lá na minha loja dá para me manter legal. Comprar todas as minhas coisas, ajudar na minha casa. Vou pensar de uma maneira assim, se eu volto ano que vem. Vou fazer um tour para vocês lá no ponto, para vocês conhecerem como era o ponto, tá bom? Porque eu sempre falo dele, o ponto comercial que eu tenho. Sempre falo para vocês, mandei colocar folha, mandei colocar grade. Ele está bem acabadinho agora, porque ele está largado lá, né? Que eu não fiz mais nada nele. Mas sim, quando eu trabalhei lá, eu cuidava muito, muito, muito bem dele. Eu amo vender, gente. Eu amo vender. Mas parece que quando eu vim para cá, parece que sim, que o negócio se engatou. Sabe que você fica sem pensar como agir, tomar uma atitude. Tipo, eu fico só nessa vendinha. Então, essa vendinha daqui, ela me faz juntar umas moedinhas, um dinheirinho. Deixa eu mostrar para vocês. Lembra do cofre que eu fiz de caixa? Então, eu vou mostrar para vocês agora. Sim. Aqui, ó, gente. Eu não sei se está dando para vocês verem direito. Vou virar a câmera para vocês darem uma olhada. Da vendinha daqui, eu faço o cofrinho para juntar um dinheirinho para ajudar aí, né? Se for preciso, eu faço reserva, guardo, como eu falei para vocês. Mas, infelizmente, eu parei de vender por conta disso. Gente, eu estou meio desorientada. Já moro aqui cinco anos da venda, né? Para poder aumentar a minha renda, na verdade. Mas eu espero ter respondido a pergunta de vocês. Porque eu parei com o meu ponto comercial, de trabalhar lá. É porque realmente lá não tinha banheiro. É longe da minha casa. Ou eu ia andando, ou eu gastava dinheiro de ônibus para ir e voltar. E aí, como eu ia passar o dia inteirinho, eu não achei legal ir para lá. Porque como eu ia ficar lá o dia inteiro sem estar usando banheiro. E é isso, meus amores. Eu espero ter respondido a pergunta de vocês aí do outro lado, tá bom? Se você gostou, deixe seu like. Compartilhe esse vídeo. Vem fazer parte da minha família, que eu estou aqui praticamente todos os dias. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.